A sexta-feira foi marcada por treinos com os portões fechados no CT Parque Gigante, na preparação para o primeiro teste dessa pré-temporada. Um jogo treino contra o Barra de Balneário Camporiú, no próximo sábado, também com os portões fechados. A gente mostrou os bastidores da atividade da última quinta-feira, que contou com muita intensidade e alguns destaques individuais. Enquanto isso, no mercado, o presidente Alessandro Barcelos concede entrevista para o canal do Carlos Lacerda, onde aborda especulações como Di Maria, Joseph Martinez e Cuejar e explica a situação sobre elas. A gente tem também um retorno da direção colorada no que diz respeito a Brian Romero, que está com sua saída sendo encaminhada. Esse é o Diário do Intercateó, de sexta-feira, 6 de janeiro de 2023. Tudo bem, gente? Obrigado pela participação aqui. Não esquece de deixar teu like, de te inscrever, de ativar as notificações. Bora falar do Internacional aqui na Dupla? Nesse vídeo, um resumo do que de mais importante aconteceu no Noticiário Colorado ao longo desta sexta-feira. Eu começo falando um pouco da rotina de treinamentos. Nesta sexta, o Inter treinou pela manhã com os portões fechados, sem acesso da imprensa. Foi a última atividade antes do jogo treino que acontece neste sábado pela manhã contra a equipe do Barra, de Balneário Camporiú. Então, nesse treinamento de sexta com os portões fechados, o Mano deu aquela última ajustada nos jogadores para este primeiro teste. É o primeiro treinamento coletivo verdadeiro mesmo do Internacional nessa pré-temporada. E o Mano quer testar todos os jogadores contra um adversário e por isso faz esse jogo treino. É importante dizer, jogo treino não é amistoso, tá? Jogo treino não tem juiz, jogo treino não tem nem tempo pré-determinado. Os caras, às vezes, fazem três tempos de 30, quatro tempos de 20. É do tempo que eles quiserem, não tem limite para trocas, nem camiseta de jogo é. É jogo treino, é um treinamento coletivo contra outra equipe, que vem para fazer também um treinamento coletivo. E aí eles se acertam para fazer este jogo treino. É isso que vai acontecer no CT Parque Gigante. E o jogo treino vai acontecer com os portões fechados, tá? Pela manhã, a gente vai ter que buscar informações sobre como que foi o jogo, qual era o time escalado, quem foi bem, quem foi mal, como foram os gols. Tudo a gente vai ter que buscar informação porque o Internacional vai abrir esse primeiro teste da pré-temporada e essa primeira atividade um pouco mais consistente da pré-temporada. Aliás, falando de treinamentos, na tarde dessa sexta-feira eu gravei um vídeo trazendo detalhes do treinamento da última quinta-feira, que foi um treino muito intenso, tá? De finalização, um pouco físico também, onde o Mano cobrou muito dos jogadores e a gente teve alguns destaques. O Luca treinando bem, o Maurício treinando bem, o Bustos treinando bem. Eu mostro isso nesse vídeo, é só clicar aqui para assistir, tá? Mas vamos partir para o que interessa, que é a declaração e as declarações do presidente Alessandro Barcelos na entrevista que ele concedeu para o canal do Carlos Lacerda, que no YouTube entrevistou o presidente Alessandro Barcelos e conseguiu respostas muito boas do presidente, tá? Em especial sobre algumas especulações que surgem na imprensa e o presidente explicou todas elas e deu alguns indicativos que a gente pode seguir por aqui, tá? E o primeiro que eu vou trazer é sobre Di Maria, tá? Algumas pessoas falaram sobre o Di Maria, o Di Maria está na Juventus, ele fica livre no mercado em junho até acertar contra a equipe, evidentemente ele está com o contrato se encerrando lá na Itália. E o presidente Alessandro Barcelos foi questionado sobre o Di Maria, tá? E a resposta do presidente Alessandro Barcelos repercutiu bastante. O presidente admitiu que o nome do Di Maria é monitorado pelo CAPA, pelo Centro de Análise e Prospecção de Atletas, e que a direção sabe quanto o Di Maria ganha, sabe como que faz para trazer o Di Maria, como que está o contrato dele. O que não significa que o Inter está trazendo o jogador. E aí eu já vou de imediato dizer para vocês, não se iludirem, porque o Di Maria não vai jogar no Internacional, tá? E por que eu digo isso? Porque o próprio presidente Alessandro Barcelos deu esse caminho. Ele disse, a gente monitora o Di Maria, como a gente monitora todo mundo, todos os jogadores, no enorme banco de dados que o Internacional tem do CAPA, que analisa as atuações dos jogadores, que analisa as situações contratuais, que analisa o salário para, caso surja alguma oportunidade, por exemplo, de contratar o Di Maria, o Di Maria bota na cabeça que quer jogar no Brasil e no Rio Grande do Sul. O Inter já tem um caminho, já monitora o jogador em relação a isso. É esse o objetivo desse tipo de monitoramento. Mas o próprio presidente disse, não tem nada com o Di Maria, nem alguma situação possível de avançar, nem nada de conversa, de sondagem. Ele garantiu que não tem nada disso, que o Di Maria não teve nenhum passo à frente para jogar no Internacional. E aí ele até citou, o cara ganha de 3 a 5 milhões de dólares por ano, algo completamente inviável para o Internacional trazer. Então o Inter nem cogita o Di Maria, mas ganhou repercussão, porque o presidente admitiu que o nome dele é monitorado. Mas o monitoramento é isso, tem muito jogador monitorado, mas milhares de jogadores monitorados. E o Di Maria também, porque é um cara que, enfim, tem um contrato que daqui a pouco pode acabar. E o Inter está observando todas as situações de todos os jogadores, e o Di Maria se inclui nisso. Mas não alimentem, tá? O Di Maria não vai jogar no Internacional. É muito improvável que isso aconteça, só se uma reviravolta, a partir do que a gente tem agora, muito grande acontecer. Mas vamos para as situações mais palpáveis, tá? E duas delas foram abordadas pelo presidente Lecedo Barcelos. Mas eu quero falar em especial do Josef Martínez, tá? Atacante venezuelano de 29 anos de idade e que, hoje pela manhã, foi colocado na mira do Internacional através da imprensa norte-americana. O Josef Martínez atua no Atlanta United, tá? Ele tem 29 anos, como eu falei, vai completar 30 ao longo de 2023. E, segundo a imprensa norte-americana, estaria na mira de outros clubes da Major League Soccer e também do Internacional. O empresário do jogador tem confirmado para a imprensa gaúcha que, sim, o Josef Martínez foi procurado pelo Inter, tá? Mas a direção do Inter nega que tenha tido algum contato pelo jogador. Por último, a última versão que eu vou dar aqui, do presidente Lecedo Barcelos, que disse que o Inter não fez nenhuma tentativa pelo Josef Martínez, mas não descartou que o Inter possa tentar dar algo pelo Josef Martínez. Então, a gente vai aguardar, mas é um atacante do perfil que o Inter procura. Tanto que o presidente Alessandro Barcelos não descarta este jogador. É do perfil que o Inter procura. O empresário deu uma sinalização de que o Inter está querendo entrar na parada, mas o Inter disse que não. A gente vai ter que ter um pouco mais de paciência sobre essa situação para ver. Mas já vamos começar a monitorar um pouco mais de perto essa situação do Josef Martínez. Sobre Cuejar, que também é um nome bem cotado, o próprio vice de futebol, o Felipe Becker, disse que é um nome que está no perfil buscado pela direção colorada. O presidente Alessandro Barcelos também não descartou fazer algum tipo de tentativa pelo Cuejar, que está no Au-Ilau e toda aquela situação de transfer ban que a gente explicou nos últimos vídeos. O Au-Ilau precisa sair dessa punição para liberar algum jogador entre eles, o Cuejar. Mas o presidente foi claro, não descartou que o Inter possa tentar contratar o Cuejar. Isso para mim já é um indicativo de alguma coisa. Por último, eu quero falar sobre Brian Romero, porque a gente conseguiu uma resposta da direção do Internacional nesta sexta-feira. E o Inter garante que não existe chance do Brian Romero ter o seu negócio com o Tijuana melado. Ele foi liberado para acertar o seu empréstimo com o clube mexicano e até agora não foi anunciado, mas de acordo com o Inter, por questões de documentação. Está tudo certo, ele será anunciado nos próximos dias pelo Tijuana e não volta para o Internacional que é mais importante para que o Inter possa caminhar e liberar mais espaço da Folha e quem sabe buscar algum outro tipo de reposição. Para fechar, gente, vamos falar aqui de KTO, tá? Vou passar aqui algumas odds. Campeonato Espanhol tem Vigia Real e Real Madrid. Odde do Vigia Real 3.4. Empate 3.75. Odde do Real Madrid 2.08. Vamos para Taça da Inglaterra, Copa da Inglaterra. Liverpool e Wolverhampton. Odde do Liverpool 1.3. Empate 5.3. Odde do Wolverhampton 8.5. Joga lá na KTO, te registra, coloca o cupom A Dupla que tu ganha 20% de bônus em cima do teu primeiro depósito. Deixa o teu like, te inscreve, ativa as notificações que vai ter mais conteúdo aqui no canal. Beijo!